Item de número 10, processo número 48500-002947-2014, reajuste tarifário anual da cooperativa de eletricidade Praia Grande, CEPRAG, a vigor a partir de 28 de setembro. Relator, diretor, Thiago de Barros Correia. A CEPRAG, sediada na cidade de Praia Grande, Santa Catarina, atende cerca de 13 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 14 milhões. No processo de reajuste tarifário anual de 2013, as tarifas da CEPRAG foram, em média, reajustadas em 26,51%, sendo 26,77% referentes ao cálculo econômico e 0,25% negativos relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória nº 1617-2013. Em 28 de agosto de 2014, por meio do ofício nº 41, a CEPRAG apresentou o cálculo de reajuste tarifário anual de 14,32%. Em 12 de setembro de 2014, a Superintendência de Regulação Econômica emitiu a nota técnica nº 327, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário de 2014 da permissionária. A Procuradoria-Geral da Anel conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da CEPRAG, a partir de 28 de setembro de 2014, é de 11,98%, dos quais 11,68% corresponde ao cálculo econômico e 0,30% positivos ao componente financeiro pertinente. Ao se considerar como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da CEPRAG será de 13,01%, como ilustra a tabela 1. Então, na tabela 1, temos alta tensão em 12,08% e baixa tensão em 13,18%, que dá o efeito médio de 13,01%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 11,98% e o efeito percebido pelos consumidores deve-se ao efeito no atual reajuste da retirada dos componentes financeiros considerados no último processo tarifário de 0,22% e do efeito da alteração no desconto do mercado rural B2 subsidiado pela CDE de 0,81%. A tabela 2 apresenta os índices de custos que conduziram ao efeito médio. Os principais itens em destaque são os encargos setoriais, que tiveram uma variação em relação ao ano anterior de 21,30%, a energia comprada de 25% e o transporte da energia, que foi positivo em 12,08%, que terminou no efeito médio da parcela A de 22,10%. A parcela B teve um reajuste de 7,20% e o IRT anual foi de 11,68%. Considerando os componentes financeiros de 0,30%, em que os principais itens são o custo de energia, piscofins e o 0,88%, a contribuição da naturalidade dos encargos setoriais em 0,25% negativo e a compensação de DIC-FIC de 0,33% negativo, o total financeiro então foi de 0,30%. E com a retirada dos efeitos relativos ao exercício anterior, tem um efeito médio percebido pelos consumidores de 13,01%. Na parcela B, o incremento dos custos foi resultado da aplicação do IPCA de 6,51% e um fator X de 0,66% negativo. Os gráficos abaixo então mostram a participação relativa dos diferentes itens componentes à tarifa. Tem um custo de distribuição de 67%, um custo de compra de energia de 22,9%, um custo de transmissão de 6,01% e o restante seriam os encargos setoriais. Quando incluímos os tributos, temos um peso de 17,8% para o ICMS e de somente 0,02% para piscofins. E o custo de distribuição então fica em 55%, o custo de transmissão em 5% e o custo da compra de energia em 18,8% e a soma dos encargos setoriais em 3,3%. O gráfico já, o próximo gráfico, gráfico 3, ele mostra a evolução das tarifas da CEPRAG em relação à CELESC, que é a supridora, e GPM e IPCA. Então verifica-se que a tarifa da CEPRAG se situa em um patamar acima da CELESC e ela já converge para o que seria o índice de GPM. Em relação à subvenção da CDE, como já visto, ela deve custear os descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos geradores e consumidores de fontes incentivadas, o serviço de irrigação e agricultura na área especial, o serviço público de água e esgoto e saneamento, as distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 igual a 8 hora a ano, a classe rural e a subcaraça cooperativa rural e o serviço público de irrigação. Em conformidade, então, com o disposto no decreto 7.891, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CEPRAG, em relação às competências de outubro de 2014 a setembro de 2015, é de R$ 90.653,11. Esse valor já contempla a justa diferença entre os valores previstos e os realizados no período de outubro de 2014 a setembro de 2015. Então, a partir desta argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0029.47.2014, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuto em anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletricidade Praia Grande CEPRAG, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,01%, sendo 12,08% para consumidores conectados em alta tensão e de 13,18% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da CEPRAG, pelas supridoras C3E e CELESC, fixar o valor das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético e do PROINFA, homologar o valor mensal dos recursos da CDE de R$ 90.653,11, a ser repassado pela Eletrobras a CEPRAG, de modo a custear os descontos e tirá-los da tarifa e sua estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado que a Doutorio decidiu por homologar o reajuste tarifarional das tarifas da Cooperativa de Electrificação para a E-Grande, CEPRAG, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio CPC-20 para os consumidores de 13,01%, sendo 12,08% para os consumidores conectados em alta tensão e 13,18% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CEPRAG pelas supridoras CEE e CELESC, fixar o valor das cotas anuais da CDE e PROINFA e homologar o valor mensal de recurso da CDE, de R$ 90.653,00 a ser repassado pelo Eletrobras da Cooperativa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.